Afinal, como é o Coisa por Dentro? A biologia de um dos heróis mais fortes da Marvel vai ser analisada hoje. A gente sabe que a transformação do Ben Green foi uma coisa muito interessante, afinal ele foi transformado em pedra justamente por causa de raios cósmicos que chegaram nele durante uma viagem espacial. E hoje a gente vai entender como é o Coisa por Dentro, como que funciona a biologia dele. Vale lembrar que esse é um vídeo que eu fiz uma enquete aqui no canal e vocês pediram muito ele. Então agora recebo a biologia do Coisa. Vamos nessa. Para a gente começar esse vídeo, a gente tem que lembrar de duas coisas. Por baixo dele, ele ainda é um humano e a gente vai analisar essa primeira parte. Afinal, o Coisa tem aquela parte de pedra dele, a parte externa do corpo dele é realmente muito resistente. Em uma HQ que foi lançada recentemente, a gente consegue ter alguns detalhes. Mas vale lembrar que em 2007, teve uma HQ que foi lançada e que explicou mais ou menos como que o Coisa era por dentro, mostrando alguns detalhes. E eu vou mostrar essa primeira parte para vocês. Olha só, quando a gente pensa no Coisa, a gente tem que lembrar que ele tem toda essa estrutura óssea diferente. Na imagem que vocês estão vendo, a gente consegue ver justamente que os pulmões, até os ossos dele, aparentemente são normais. Mas o que chama atenção para a gente é que a parte externa do corpo dele é revestida de pedra. Os ossos dele ali são normais, mas tem uma camada de pedra, mas a gente consegue ver por cima a carne. Ou seja, o Coisa não é um ser inteiramente feito de pedra, mas sim cada camada, cada órgão dele é revestido por uma camada de pedra. E é justamente isso que traz a força gigantesca que esse herói tem. O Ben Green, antes de se transformar, ele era um humano comum. Quando ele estava no espaço, foi aí que a transformação aconteceu. E justamente pela transformação dele ser tão diferente, a gente muitas vezes julga falando não, o Ben Green é simplesmente pedra, ele é feito de pedra. Mas o detalhe é que não. Como a gente vê nessa imagem que vocês estão vendo, a gente consegue analisar aí que o próprio pulmão dele, por exemplo, é revestido por uma camada de pedra. E logo em seguida, na HQ que eu vou mostrar pra vocês já já, vocês vão ver que os órgãos deles são revestidos por pedra. Por exemplo, a gente tem essa camada subcutânea na parte direita ali, próximo ao osso, que é um pouco amarelo e esverdeado, que tem essa camada de pedra que a gente consegue ver. Vai lembrar que o Ben Green é considerado um dos heróis mais fortes da Marvel. E até interessante que em Quarteto Fantástico, de número 3, isso é interessante citar pra vocês, foi a primeira vez que a gente conseguiu aí quebrar esse tabu e falar assim, tá, mas o Ben Green é inteiramente feito de pedra, patrola. É? Não. Nessa HQ, que é aí pelos anos de 2004, 2005, pouco antes dessa imagem sair, a gente teve aí uma aparição um tanto quanto diferente dessa biologia do Coisa. justamente pelo fato de que o Coisa foi entrar em contato aí, foi entrar em luta corporal com o porradaça que a gente tem dentro da Marvel, que é o Hulk. O Hulk acabou batendo muito no Ben Green, batendo muito, né, enchendo ele de porrada e num momento em que ele tá socando muito ele, ele acaba retirando uma parte da casca que ele tem no rosto e mostrando a carne viva ali por baixo, o Ben Green, né, o Coisa por fora e mostrando a carne, a parte da carne do Ben Green. E essa foi uma HQ que na época chocou muita gente, afinal a gente conseguiu ver finalmente, olha, tá, o que tem aqui dentro? É isso que tem. Mas pra gente entender mais a fundo, a gente vai analisar agora a parte mais de baixo, né, dessa imagem que eu vou mostrar pra vocês, que a gente consegue ver, ó, vocês podem ver justamente como que funciona aí, como que o Ben Green conseguiu ganhar todo esse tamanho, como que ele conseguiu aí incorporar um tamanho maior pra ele mesmo. Vocês conseguem ver que na parte do braço ali, a gente viu que os ossos dele foram deformados. Vale lembrar, né, que a versão que a gente vê em live action ali, daquele Quarteto Fantástico de 2005, depois do Surfista Prateado de 2008, a gente tem ali aquela mão do Coisa, que tem só quatro dedos, aí nessa imagem, nos quadrinhos, a gente tem o Ben Green, tem o Coisa com os cinco dedos. Mas o que acontece aí? A gente viu que devido aí a esse dimorfismo corporal dele, devido a essa evolução, a gente pode falar desse modo, né, pelo modo em que a mão dele, quando se expandiu, a gente viu que os ossos dele continuaram pequenos. Vou tentar fazer mais ou menos uma, né, fazer uma analogia pra vocês. A mão dele tava normal, então. Mas quando a parte de pedra surgiu e como ele cresceu em tamanho e tudo, os ossos dele ficaram atrofiados. Então justamente quando a gente volta aqui pra essa imagem, a gente vê que os ossos dele ficaram perdidos dentro do corpo. E essa é uma das partes que a gente pode vir e falar que realmente aconteceu uma transformação interna dentro do corpo. Em que houve, de fato, uma mudança que alterou muito a estrutura física ali por dentro. Porque quando a gente fala dos órgãos principais, como a gente tem na primeira imagem, a gente vê que o que aconteceu foi que a pedra revestiu dentro do seu corpo. Mas vamos voltar aqui. Quando a gente ainda tá falando dessa parte, a gente tem que entender o que que é essa pedra, né? Afinal, como que essa pedra tá revestindo, né, o quanto que ela reveste, vamos dizer assim, a sua pele mesmo, né? O quanto que a pedra faz parte da pele e aonde que começa a sua carne. Olha só, quando vocês estão vendo aí, essa é uma imagem de uma HQ da Marvel, e que vai ser que se chama Anatomia dos Super-Heróis da Marvel. E até é interessante eu falar isso pra vocês, né? Esse é um livro que eu tava aqui há muito tempo que eu não adquiri. Vocês sabem que aqui no canal eu faço muitos shorts falando da biologia dos heróis, falando de como funciona tal coisa, como funciona, né, por exemplo, do Wolverine. Eu falo muito o Fator de Cura, que vocês já conhecem. E eu gosto muito de mostrar esse tipo de coisa, porque é muito interessante a gente entender como que funciona de fato essa biologia dos heróis. E esse é um livro que explica a anatomia. Então ele explica o porquê do poder, explica o porquê de cada coisa, mas obviamente é um livro que não foi lançado no Brasil, a Panini não lançou ele. Então é um livro que na Amazon tá cerca de 700 reais. Se houver interesse de vocês aqui do canal de eu adquirir esse livro e produzir aí muitos vídeos, afinal são 200 páginas de heróis pra gente destrinchar cada herói, como funciona cada mutação, cada partezinha ali, né, da Marvel. Lembrando que não são só heróis, a gente tem vendo, né, tem até o Howard, o Pato, que a gente viu agora em Guardiões da Galáxia 13, Guardiões da Galáxia, enfim, já é um velho conhecido nosso, mas mostrando pra vocês que ele tá em todos, né, trata de todos os heróis. Mas vamos voltar pra imagem, que é muito interessante a gente analisar. Quando a gente chega nessa imagem, a gente vê justamente o corte ali, na parte superior, ao lado esquerdo, a gente consegue ver o quanto que a derme ali, né, a grossura que tem essa derme. Então a gente vê que o tamanho do coisa, muito dele se dá por causa dessa parte grossa que tem da pedra, né, essa parte da pedra que realmente é, acaba sendo um pouco maior. Mas o interessante é que quando a gente analisa aí essa imagem um pouco mais pra baixo, a gente consegue ver o tamanho que é ali a parte da pedra, né. Aqui a gente consegue ler, fazendo uma tradução muito, né, crua desse inglês, a gente vê que a gente tá falando aqui de fato de uma espessura muito mínima, né. A espessura da derme, eu não me lembro agora, né, afinal eu não sou da área da biologia, mas é uma espessura muito fina, não sei se é 0,2 ou 0,5 milímetros, mas é uma coisa muito fina. E a gente vê que na esoderme, que é essa parte exterior da nossa pele, né, a parte de fato da pele, ela acaba sendo mais grossa devido às pedras, mas a gente vê que internamente ele ainda é feito de carne. Ou seja, quando a gente pergunta da biologia do coisa, a gente fala, o coisa é um homem de pedra? A resposta é não. O coisa, ele é uma pessoa que é revestida por pedra, e justamente isso que dá toda essa integridade, toda a potência que ele tem como poder. Afinal, se ele fosse feito de pedra, obviamente ele ia ser muito engessado, muito parecido com aquela movimentação até do Korg, né, na realidade, se a gente for analisar, ele seria quase que um discípulo do Korg, né, que é o amigo do Hulk aí, que a gente vê nos filmes que o Hulk aparece, o alívio cômico ali, que é interpretado pelo Tycho White. Mas vamos voltar para o coisa que tem mais um detalhe que a gente tem que analisar. Olha só, voltando aqui para a imagem 3, que eu quero mostrar para vocês, a gente vê como que funciona a própria respiração do coisa, a respiração cotônea, né, que todos nós temos. Vocês estão vendo aí embaixo, que essa parte, né, a parte inferior esquerda, a gente vê ali os buracos, né, os poros da pedra, né, não os poros da pele, mas os poros da pedra, como que funciona essa respiração. Mas é interessante a gente analisar tudo isso, né, para poder aí chegar à conclusão que vocês, né, já conseguiram chegar junto comigo, que é o quê? O coisa não é um homem de pedra, ele é um homem revestido de pedra. Ou seja, a gente aí tem a quebra de um tabu gigantesco em relação à coisa. Se vocês querem mais vídeos de biologia aqui no canal, comenta aqui embaixo e responde nas enquetes, que eu estou sempre dando uma olhada antes de produzir o conteúdo para vocês. Beleza, gurizada? Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou!